Olá meus amigos, olá meus amigos do canal aqui no Nordeste para você que é apaixonado pela natureza como eu eu vou deixar aqui uma lição de vida aqui baseado aqui nessa planta aqui maravilhosa que essa planta aqui ela serve não apenas para embelezar a natureza para os pássaros dormir nela para servir de casa para os pássaros mas também serve para curar dor de barriga, desinteria essas coisas assim elas servem para isso Deus deixou no mundo esse tipo de coisa assim tudo para a gente se curar mas uma coisa interessante aqui que eu vou contar para vocês aqui baseado aqui nessa planta muito mosquito aqui hoje mas eu vou mostrar aqui para vocês vocês repararem isso aqui estão vendo só o tamanho dessa semente aqui está vendo só o tamanho dessa semente essa semente aqui ela é dessa árvore aqui está vendo só viu só o tamanho dessa árvore essa daqui é a arueira a arueira, tanto a casca dela como o olho dela lá das folhas serve para fazer chá o olho e serve para você estar podendo assim curar dor de barriga, desinteria e outras coisas mais agora o interessante é isso aqui olha só para o tamanho dessa semente aqui e olha para o tamanho dessa árvore mais ou menos aí uns 12 metros de altura com diâmetro mais ou menos também uns 15 metros de diâmetro e ela veio disso aqui o que eu quero dizer com isso o que eu quero dizer com isso é que o seu sonho nunca que o seu sonho ele começa lá do alto ele começa grande seu sonho para ser realizado ele tem que começar daqui da semente é da semente que você cresce tudo o que você for fazer na vida você precisa primeiro começar de baixo e cultivar os seus sonhos porque eu sei que se você cultivar se você dar valor aquilo que você faz você vai crescer na vida você vai ser uma pessoa bem sucedida não importa o meio em que você for atuar sem um escritório você é na roça você é no mato qualquer área da vida que você atuar comece de baixo primeiro seja humilde não tente passar a perna em ninguém não derrube ninguém seja você mesmo mas sempre respeitando o seu próximo nunca tente derrubar o seu próximo porque tudo começa pequeno e se torna grande o que você faz hoje pode ser pequeno mas ele pode se tornar grande então acredita em você que eu sei que você consegue acredita em você acredita em sua capacidade não deixe que ninguém bote barreira no seu caminho viu essa árvore? ela era assim ela era apenas uma semente hoje ela é isso aqui a mesma coisa pode ser você hoje você pode ser pequeno no que você faz mas com muita dedicação com muita força de vontade você pode alcançar os seus objetivos você pode se tornar grande fica aqui a minha dica a minha reflexão para você hoje acredita em você e que tudo vai dar certo em sua vida aqui no Nordeste vai ficando por aqui um abraço um beijo no coração de todos e até a próxima e até a próxima